Cabo Tá bom, vou ligar esse cabo, hein? Cadê o seu cabo, o barão? É a melhor coisa, então É nóis poder não são pra mudar a sua vida Clipe em participação de J.O.P.I.C.E! É amarelo, Zé? É amarelo Pega aquele P10 ali, ó, vai trofação Não, 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 aquele, não, não pega não Você tá ligado? Não é o amarelo, esse amarelo aí é o ambiente que eu sou É, galera Segundo o vídeo do clipe, já Uma honra, já Na moral Valeu Ah, ah Esse amarelo, esse amarelo é muito Nóis Acho que tem duas amarelo aí, não tem? E aí, velho E aí, o que você vai falar aí? Apresenta pra galera Curtam o clipe, vai ser uma grande benção Vai edificar muitas vidas dessa música Gostei, gostei, vira aqui pra mim, vira aqui pra mim Meu guitarrista é da Assembléia, você viu? Fala de novo, fala de novo, gostei, eu gostei Você viu o que ele falou aqui? Gostei, vai ser uma benção Que o congresso dá uma deriva Fala, não Eu não tive poder no Santos, eu já fiz E você chamando ele de varão, você não tá nada a ser bené também, velho Tocha Curte o clipe que vai ser muito louco Atalaya 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 Esse aqui direto da praça é nosso Que não é verdade? É nóis